Música Fala galera, eu sou Heitor Martinelli e está entrando no ar o programa Conexão Show E o programa de hoje vem com uma novidade super especial pra você E um show maravilhoso com o grupo B-Dancers, é a Cove de Beyoncé gente Então não sai daí, a gente vai pra um breve intervalo e já volta com muito mais pra vocês Tá ligado? Aqui no programa de hoje Conexão Show com ele, nosso DJ super bacana DJ Chininha, e pra você que quiser contratar ele pra tocar na sua festa, no seu evento Ele cobre qualquer tipo de evento com o melhor som, hip hop, pop, pagode, sertanejo e variedades do mundo da música Vou passar o contato dele aqui ao 911-4815 911-4815 Ou contrate pelo Facebook, que é facebook.com.br Chininha DJ Ali, 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 aqueles irrustidos ali, Mar Aonde? Ali duas bichas, cara Não tô vendo Olha aqui, cara, nessa mesa, duas boiolas Cara, não tô vendo Não é possível, na nossa frente, duas pessoas conversando Duas pessoas ali conversando, eu vejo sim Discriminação contra a LGBT Quando você não participa, não vai pra frente Rio Sem Homofobia Um programa do governo do Rio, com uma série de ações pra valorizar a cidadania Diga não a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais Olá, galera, estamos de volta com o programa Conexão e chão pra você Que ficou a equipe aqui esperando Tem mais um pouquinho de tom Chá e salvo pra vocês Grupo V-Danser E aí O que é isso? 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 Nada melhor que assistir mais uma vez o meu sonho que tal, só que vou deixar você curioso. A gente volta a viajar, depois de intervalo. A própria Beyoncé, os próprios dançarinos dela, eles vão dar só um recadinho pra galera, vão estar falando mais um pouquinho sobre o trabalho. Tom, como eu gosto de falar, o Fábio já falou, a Beyoncé é quietinha, mas a compensação ela arrasa na performance. É com você, Tom. Falar até de um assunto sério agora, que é em questão de patrocínio. É porque assim, como nós somos um grupo novo ainda no mercado, nós precisamos e temos gasto com figurino, passagem, deslocamentos, coisa toda. Então assim, se tiver alguma pessoa assistindo que gostar do nosso trabalho, é só pegar o nosso contato, que a gente vai estar passando e estar entrando em contato com a gente. Porque até a gente fica brincando entre a gente quando a gente está junto, que tipo assim, eu falo assim, gente, quem é o patrocinador do grupo? Aí eles respondem, nós. Mas agora oficialmente, C4 TV Web, Programa Conexão Show, está disponibilizando todo o material e espaço pra vocês, tá? Eu que agradeço a vocês a participação e pode continuar. Não, eu queria agradecer o apoio que vocês estão dando pra gente, que é muito importante, material de divulgação, assim, acho magnífico, né? Quanto mais material de divulgação, tipo foto, vídeo, assim, pra gente é melhor, que divulga mais esse trabalho. Mas assim, como eu tava falando, aí eu fico falando com eles, gente, quem é o patrocinador? Aí eles respondem, nós. Quem é o figurinista? Eles, nós. Performista? Nós. Coreógrafo? Nós. Ou seja, a gente se vira como pode, né? Esse show que a gente faz aqui, aliás, vem até dinheiro do nosso bolso mesmo, a gente investe no trabalho, porque a gente acredita no trabalho. A gente não quer ser a própria, né? Porque a própria já existe e é única. Mas assim, eu acho que passar excelência no trabalho, passar um trabalho de qualidade pra quem for assistir é essencial. Então, tendo um patrocínio, isso aí elevar mais o trabalho em questão a figurino, em questão até mesmo pontualidade, né? Porque às vezes a gente chega, na maioria das vezes a gente chega atrasado por não conhecer o local, a gente pega a condução, né? Pública. Então, o patrocinador vendo isso aí tudo já pra gente, ajuda bastante já, muito, muito. Ah, então é isso, gente. Vocês vão entrar em contato com o número que tá aparecendo aqui. E essa galera maravilhosa, Fábio, Tom e a Chai são lindos, são perfeitos. Então, de parabéns. Vou encerrar com vocês. Muito obrigado a você que assistiu, a você que participou. E novamente vou falar, não perca a estreia do programa Top Line aqui na C4 TV Web. E vem muitas e muitas e muita novidade. Em breve, o Bidense tá aqui de novo. A galera do Bidense vai deixar um recadinho pra vocês. Daqui a pouquinho vai ter mais uma performance deles. Então, é com vocês. Pode deixar a sua mensagem pro webespectador. É, boa noite. Queria agradecer a todos. E dizer pra vocês assistirem o Conexão Show que vai tá muito bom na língua. Na nossa língua vai tá o fervo. Então, assistam. Gente, muito obrigado mesmo pela presença de todos. Assistam o próximo Conexão Show. Eu aguardo vocês lá, ok? Gente, obrigado pelo carinho de todo mundo. Pelo carinho do webespectador também. Agradecer a equipe também do Conexão Show. Tá show de bola. Tá muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês e sucesso. Obrigado mesmo e até uma próxima. A gente volta no próximo programa com muitas novidades pra vocês. Então, é só isso, gente. Por hoje é só. O Conexão Show fica por aqui. Eu, Heitor Martinelli, me despeço de vocês com a apresentação maravilhosa do grupo Bidancers. Até mais. O Conexão Show. 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 O Conexão Show.